E aí gente, beleza? Boa noite! 19 horas e 30 minutos horário de Brasília. Estamos ao vivo aí para todo o Brasil, hein? Como que vocês estão? Tranquilos? É, meus amigos, rapadura é doce, mas não é mole, não, Tchê? É, gente, beleza? Boa noite! 19 horas e 30 minutos... O som hoje está estéreo, 100% digital, hein? Full HD, pontualíssimo, hein? O Café War fazendo parte do nosso cotidiano aqui do canal, né? Meus amigos, hoje temos novidade espetacular, hein? Só para vocês terem ideia, Santander anunciou hoje o Centurion. Vou falar para vocês todas as dicas para vocês pegarem aí o cartão preto, o maior cartão preto de metal do mundo, hein? Centurion do America Express, hein? Se preparem aí, meus amigos, que o negócio vai ferver a partir de hoje, dia 20 de janeiro de 2022. Coloque aí para vocês no calendário de vocês aí. Eu vou dar uma palinha, eu vou dar uma palinha para vocês. Opa, caímos aqui, né? Caímos aqui, peraí, vamos lá? É, meus amigos, a internet é assim, né? Você brinca aqui com os caras, os caras aqui são feroz, né? Vamos de novo, olha lá. Já voltamos, deixa eu ver. Volta. Ah, é, voltamos. Nós vamos clicar aqui na comunidade e eu vou mostrar para vocês aqui o que nós temos aí de novidade no Centurion, hein? Os membros Black Card Luxo, ó, já estão degustando o assunto, olha lá, olha lá. Os membros Iniciantes, Pleno, Amo, Alta Renda, todo mundo vendo a matéria aí do Santander no nosso canal, hein? É, outra novidade sobre o ranking que o Banco Central divulgou dos piores em reclamação, eu vou trazer para vocês aqui também, tá certo? Então nós vamos hoje degustar aí algumas notícias, informações legais aí para vocês. cartão sinistro, né, Daniel Medeiros? Cartão Black, né, do Santander, terrível, né? Esse quem pegar na mão vai bater palma, hein? E aí? Deixa eu mandar um abraço para vocês aí. Vamos lá primeiro? O nosso parceiro aí, o nosso colega. Ah, cadê? O Genilso Brandão deve ter pedido dele já, né, Genilso? Genilso Brandão já deve ter corrido atrás dele aí, doutor Machado, gol de Guilherme Miller, Edilson de Almeida, saudades de Maceió, assim que der eu vou aí de novo. Meu prazer é conhecê-lo, Edilson, assinado Guilherme Miller, hum, maravilha. Luiz Felipe Santiago, boa noite, Lúcio Diamante, Elson Moreira Diamante também, Aníbal Júnior, membro, Leandro Alisson Platino, Elson Moreira Diamante, Eric Platino, Ediel de Oliveira, Black do canal, Lucas Teixeira, gol de Nunes, investe, boa noite, de Everson, Abreus, gol de do canal, Gilmar Duda, gol de Giovanni Araújo, boa noite, Lúcio Diamante, Roberto Santana, Black do canal, Emerson Tironi, membro do canal, Black, Rio Grande do Sul, Lucas Carvalho, Gold, Aristide Júnior, boa noite, Cáfaro, Platino, Francisco Pereira Diamante, Jaguaribe Ceará, Daniel Henrique, boa noite, Raquel Lopes, agente do Banco Original Diamante, Levita Masseno, agente do Banco Original também, Black do canal, Felipe Presti, boa noite, estamos juntos aí, firmes e fortes, viu? Rodrigo Mesquita, boa noite também, Shen Leal, boa noite, Shen, estamos juntos aí, meu parceiro, obrigado, Flávio Costa, bronzeado, descomplicando, agilidade, boa noite, meu rei, Gold Black, Rafael Grigolão, Platino, Adilson Barbosa, Platino do canal, Adriano Lindolfo, boa noite, Welson Assunção, boa noite, Adilson Barbosa da Silva, Platino, Aníbal Júnior, membro do canal. Gente, obrigado aí pelo carinho, pela força, sejam bem-vindos, viu? Estamos juntos aí, firmes e fortes no nosso canal, Dalton, obrigado pela força de sempre aí, brigadão, viu? Rodrigo Mesquita, boa noite, Elerson, boa noite, Genilson, valeu, estamos juntos aí, maravilha. Tem novidades pra vocês, pra quem vai viajar agora, com o Itaú, cartão Itaú Visa Infinite, tudo azul, uma novidade pra vocês também, mais uma que o Itaú lançou hoje, vou divulgar pra vocês também, tá? Então a gente tá cheio de notícias legais hoje, no nosso canal. Se você puder se inscrever no canal, botãozinho vermelho, você se inscreve no canal, botãozinho azul, você vira membro do nosso canal. Lá no Instagram, arroba cartões de crédito alta renda, temos informações legais, que nós postamos diariamente no nosso Instagram, caso vocês queiram, dá uma olhadinha no nosso Instagram, arroba cartões de crédito alta renda, vocês vão encontrar essas matérias e informações importantes aí, como promoção da UEFA Champions League, do Itaú Personalité. Se você não sabe, tem um link lá pra você clicar e participar da promoção Champions League Itaú Personalité, tá certo? E outras informações, novidades, que nós postamos no nosso Instagram, estamos lá, caso vocês queiram, tá certo? E novidade que não para mais, né? Lá no TikTok também, temos novidades todos os dias com posts exclusivos no nosso TikTok, né? TikTok Brasil, TikTok Mundo, né? Passamos de 27 mil inscritos, temos matérias aí legais e pela primeira vez eu divulgo uma quantidade de cartões que eu tenho pra vocês, caso vocês queiram, dá uma olhadinha nos cartões que eu postei lá no TikTok, dá uma olhadinha. Gente, pode ter certeza. certeza. Os clientes que estão lá no TikTok, os inscritos, são diferentes. Vocês caem duro. TikTok é outro nível de pessoa. O YouTube é um outro perfil de pessoa, né? E pode ter certeza, lá no TikTok, a maioria que estão lá não me conhece. Nunca viram falar de mim. Sabia disso? Pois é. Então lá no TikTok o trabalho é um pouco mais árduo, né? Porque o pessoal lá é meio difícil de lidar, né? São pessoas que não tem, não buscam conhecimento, né? Então ali nós temos que trabalhar forte com eles ali pra ensinar pra eles. Ali o negócio é tinhoso, viu? É tinhoso. E aí caso vocês queiram dar uma olhadinha no vídeo, vai lá que nós temos informações no nosso TikTok Brasil. É só clicar alta renda cartões que vocês me encontram lá. Beleza? Gente, Raquel e Levi queria ganhar um tempinho com vocês nessa matéria aqui com o Banco Original. Eu sempre falo pra vocês chamarem o Levi e a Raquel aqui no WhatsApp. Mas se vocês não prestarem atenção no que eu estou falando, vocês não vão ganhar sucesso. Então o que eu preciso que vocês entendam? Antes de vocês abrirem a conta no Banco Original, baixar o aplicativo por conta própria, vocês não podem fazer isso. Por mais que ainda na Play Store, na Apple Store, tem aí o aplicativo do original, vocês não podem fazer isso por conta própria. Se vocês abrirem a conta por conta própria no Banco Original e não chamarem a Raquel e o Levi, vocês não vão ter eles como parceiro. Se vocês quiserem falar com o Levi, por exemplo, o Levi aqui, ó, Levi da Maceno, ó, Levi da Maceno, ó, Levi da Maceno, ele é o Levi, tá, ó, esse é o Levi. Se você quiser ele como gerente seu, você precisa, antes de baixar o aplicativo do original, chamar ele pra ele poder mandar o start pra dar atenção na sua conta. Se você escolher, por exemplo, a Raquel, né? Se você escolher, por exemplo, a Raquel do Banco Original, você precisa chamar a Raquel antes, pra que a Raquel baixe o sistema e libera você a conta pra ela. Se vocês não fizerem isso, você vai baixar a conta do Banco Original, vai tentar abrir a conta, vai aparecer ninguém como gerente na sua conta, depois vocês vão chamar a Raquel e o Levi? Não adianta mais. Prestem atenção. A Raquel e o Levi só atendem cliente da própria carteira deles. Por exemplo, se eu sou o cliente da Joana e eu quiser falar com o Levi sobre a minha conta, o Levi não atende a minha pessoa, não é ele que não quer. O sistema do original não deixa. Eles fazem isso pra que o Levi não tenha acesso a outras contas. Por segurança, nossa, o mesmo acontece com a Raquel. Raquel não tem acesso a minha conta. Deu pra entender? Ou vocês chamam o Levi e a Raquel pra que eles atendam vocês antes de abrir a conta, ou vocês não terão o atendimento deles. E eu estou batendo bem forte nessa tecla, porque ontem 35 pessoas abriram conta por conta própria e chamaram eles depois. Bye bye perdeu! Eu estou sempre falando isso na tela. Não façam a abertura da conta no original sem antes falar com a Raquel e com o Levi. Beleza? Então a dica pra vocês é, se vai abrir uma conta no original, chama eles antes. Fala, eu quero abrir uma conta no original. Levi, Raquel, como que eu faço? Eles vão te dar o caminho. Beleza? Maravilha! Top, top, top! Banco original digital, cartão Black e Platinum Gold Internacional. 1,5% de cashback no Black, 1% no Platinum, 0,50% no Gold e 0,30% no Internacional. Um ano de anuidade grátis no Gold, Platinum e Black. E pode continuar isento por gastos mensais. 1.000 no Gold, 2.000 no Platinum, 5.000 no Black. Maravilha! Porto Seguro, Guilherme, Matos Seixas Corretora, à disposição de vocês. O Guilherme realmente ontem estourou a boca do balão, né? A Matos Seixas Corretora explodiu ontem, um sucesso danado. E pasmem vocês, pasmem vocês. A Porto Seguro, ela tem um sistema chamado Conquista. E vocês podem investir nesses fundos da Porto Seguro. Olha o tanto de fundos de investimentos que a Porto Seguro tem. E vocês ainda vão ficar sem anuidade investindo na Porto. 100 mil reais isento a anuidade do Infinity, isento a anuidade do Black, anuidade do Black. 10 acessos no Lounge Key, 10 acessos no Priority Pass. 3 adicionais por cada cartão grátis sem anuidade. Ou seja, 40 acessos no Black, 40 acessos no Infinity pelo Priority Pass, Lounge Key. Até 3 pontos por dólar gasto. E os pontos nunca expiram no Visa Infinity e Mastercard Black da Porto. Caso vocês queiram falar com o Guilherme, com o Flávio, com a Márcia, a Matos Seixas Corretora, eles estão aqui, ó, à disposição de vocês. Né? Você vai fazer um serviço com eles aí, os caras são top. Seguro residencial, seguro de carro, seguro empresa, consórcios, financiamento. Os caras têm tudo. Bate um papinho com eles. Vocês vão ver que legal que é a Porto Seguro, Matos Seixas Corretora, viu? Os caras são bons. Mais de 25 anos no mercado já, o Guilherme, Flávio e a Márcia, né? Maravilha. Gente, legal? Vamos começar então? Se vocês puderem virar membro do canal, vai ajudar muito o canal, porque nós não temos patrocinadores no canal, viu? Os patrocinadores são os membros inscritos do canal. Então, se vocês puderem dar uma força, tamo juntos aí. Dez membros que entrar hoje, nós explodimos o canhão de confete, tá? Ou se o Lúcio, que então lá molhar a mão, também explodimos o confete, tá? Que então, o Lúcio, o iPhone, nós vamos que vamos. Faz tempo, né? O Lúcio não vem com essa maravilha. Beleza. O que que o Emerick quer chover? Ele mandou aqui no grupo aqui, já foi vídeo pra ele, já. Gerente me pediu pra ele. Maravilha, Emerick, merece. Beleza, Emerick. Beleza. Vai entrando lá o Cleomar, entrando no comentário do nosso TikTok, vai lá. Tô te esperando lá, já já eu comento vocês lá. Tá certo? O Lúcio falou pra mim que eu quero um adicional. Ai, quero um adicional, já guarde o meu, viu? Te amo. Quero um adicional do... Guarde o meu, te amo. Quero um adicional, já guarde o meu, eu te amo. Ai, Lúcio, se eu não te conhecesse, eu não te amaria, viu? Ai, ai. Deixa eu ver aqui o que nós temos de bom hoje. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos começar pelo Centurion? Vamos lá, então? Vamos lá, gente. Santander acaba de divulgar agora. Tá uma euforia no Black Card Luxo. A galera tá todo mundo eufórico, buscando, né? O cartão Centurion do Santander. Hoje, dia 20 de janeiro, foi liberado para os gerentes das agências Santander Select a solicitação do cartão Centurion, tá? Então, caso vocês queiram um cartão de metal, renda cadastrada R$ 70 mil ou mais, ter a proposta pré-aprovada e você pode pedir uma defesa pro gerente. Então, agora ficou mais fácil, tá? Pedir o cartão do Santander Centurion. Nós já falamos com todos os gerentes select, todos já começaram a pedir os cartões pra galera. Aqui no Black Card Luxo, o pessoal já tá indo atrás. Na comunidade de membros, eu já postei pra vocês, eu divulguei lá na comunidade de membros, pra vocês que são membros do canal, eu divulguei pra vocês que vocês podem solicitar o cartão através... Santander acaba de liberar para seus clientes select e private, você pode pedir para seu gerente nas agências select, Centurion Metal ou Platinum ou Gold, precisa estar pré-aprovado ou uma defesa para solicitar. Somente nas agências físicas. Digital Van Gogh, Digital Select não estão aprovando, tá certo? Então, já estou respondendo algumas perguntas que podem vir, tá certo? Então, se você quiser, o cartão Santander, ele já entra. Essa aqui é uma tela do computador do gerente select. Tá vendo esse carrinho? O gerente clica na tela, coloca no carrinho e pede o seu cartão. Um dos maiores cartões do mundo, tá entre os cinco maiores do mundo, o Santander Centurion de Metal, com acesso ilimitado. As salas lounge, Centurion Card, Centurion America Express e salas Pride Pass. Tá certo? Então, caso vocês queiram, tá a mão de vocês aí. Solicitando esse cartão, você ganha 300 mil pontos esfera Membership Rewards. A anuidade desse cartão é 10 mil reais. Porém, a quantidade de pontos que você ganha em esfera e multiplica por dois, você pode pagar anuidade e sobrar uma guelta ainda pra você. No primeiro ano, esse cartão tá valendo muito a pena. A anuidade dele é 10 mil reais. A maior anuidade de um cartão no Brasil, pela primeira vez no nosso país, o cartão Centurion feito de metal, o cartão preto do Santander. Tá certo? Então, caso queiram, tá aí pra vocês, só chamar o gerente, ó, arrepiar. Se algum de vocês conseguiu o cartão, dá um toque pra mim. Leandro, consegui, tá, me fala direitinho, tá? Quem conseguir primeiro, me avisa aí, beleza? O Rogério falou assim, o Canudo, quem tem o cartão Dux, o Limited e o Elodiners não precisa de outro cartão. Exatamente. É que esse cartão é um cartão de prestígio, né? É um cartão de luxo. Mas quem tem o Dux não precisa de mais nenhum outro cartão. O Dux já supera tudo, né? Maravilha. Top demais. Gente, o Banco Central acaba de divulgar os piores em ranking e reclamações, né? E aí nós temos, não tá abrindo? Abre. Abriu. Aí nós temos aí, em primeiro lugar, o C6 Bank sendo o pior banco em reclamação no quarto trimestre de 2021. O Banco BMG em segundo lugar. O Banco BTG Pactual, o Banco PAN, logicamente que o Banco PAN, ele deveria pegar o primeiro lugar, né? Mas o Banco PAN e o BTG junto, o Banco PAN fez com que o BTG subisse pra ser a pior colocação. O BTG nunca apareceu aqui. E pela primeira vez o Banco PAN traz junto no seu conglomerado o Banco BTG+, o BTG Pactual. devido ao Banco PAN, que isso aqui é causa do Banco PAN, tá? Em quarto lugar, o Banco Inter, o pior em reclamação. Em quinto lugar, o Bradesco, o primeiro banco de escalão, podemos dizer assim, de padrão, né? O banco, os cinco maiores bancos do país apareceu entre a quinta posição, o pior banco, né? Santander aparece em sexto lugar. Mercado Crédito aparece em sétimo. O original aparece em oitavo. Caixa Econômica aparece em nono. O Banco PagBank, o PagSeguro, em décimo. Em décimo primeiro aparece o BB, Banco Brasil. Em décimo segundo, Itaú. O Banco Votorantim, em décimo terceiro. Em décimo quarto, o Nubank. E observa vocês, o Nubank, já aparece com índice de 5,26. Esse índice é o dos maiores do Nubank até então. Isso porque o Nubank tá crescendo fora do comum, né? Então o Nubank começa a aparecer entre os piores também na classificação. E a Midway, que é a Achuelo, aparece em décimo quinto. O décimo quinto, ou seja, as 15 piores instituições em reclamações, tá? E neste caso, aparece os maiores aí pra vocês. Tá certo? O Banco Central acaba de divulgar pra nós aí, em primeira mão pra vocês também. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Maravilha. Show! Vamos lá? Deixa eu ver se tem mais alguma... Ah, mais uma coisinha. Só pra gente concluir aqui. Queria mostrar pra vocês... Essa... Esse cartão aqui, só pra que vocês saibam, quem é o primeiro cartão do Brasil? O Ducks. O Ducks, ele carrega o primeiro lugar no país, o melhor cartão do Brasil. O segundo maior cartão do Brasil. Altos do BB. O segundo maior cartão também é um Visa Infinity, ou seja, nós temos dois cartões Infinity, sendo os dois melhores cartões do Brasil. E o Banco BB, tem esse cartão Altos do BB, ele pontua cinco pontos no primeiro ano e quatro pontos no segundo ano. E ele te dá acesso ilimitado no Lounge Key. E esse cartão, ele também carrega aí a segunda posição dos melhores cartões do Brasil, né? E olha quem é... Olha quem é... Que recebeu, Márcio Sobral, esse cartão aqui. Você vai ficar estarecido, Márcio, com o que você vai ver. Deixa eu te mostrar aqui, Márcio. Olha isso daqui, Márcio. Eu vou aumentar o nome pra você ver. Dá uma olhadinha aqui, Lúcio. Olha o nome. C. Guadagaguine Jr. Vocês sabem quem que é C. Guadaguine Jr.? Renan, dá uma olhadinha. Renan, dá uma olhadinha. C. C. Guadaguine Jr. Essa minha senhora... Essa minha... Essa minha senhora aqui, olha isso. É pervertida, né? Olha aí. Ô, Rafael, tinha como ser outra pessoa? Ô, Rafael. Não, não é o Chey, não, Renan. Esse aqui é o doutor Clóvis. Advogado renomado mais forte do Brasil, né? Imagina. Ô, Márcio Sobral, o Ellison. Imagina esse doutor Clóvis, né? Imagina... Se eu mostrar pra vocês, ô, Márcio, o que o Chey me falou, você chora. Ô, William. Esse Clóvis, rapaz, é terrível, né? Esse hominho. Olha, nós temos que abrir a caixa de Pandora e descobrir o que esse homem tem. Porque esse hominho é muito tinhoso. Meu, cada dia ele manda uma novidade pra nós no Black Card Luxo. Eu vou mostrar pra vocês o que esse homem mandou aqui pra gente. O que que o... Quer ver só? Vocês vão cair duro. Eu acordei de manhã com essa mensagem dele aqui, ó. Quer ver? Vocês vão cair duro. Quer ver? Olha aqui, ó. Dá uma olhadinha. O que que ele recebeu? BRB Stock Car. Entregue em 10 dias úteis no seu endereço. Consulte a caixa postal número tal. Ou seja, ele foi aprovado no OAB da Mastercard Black. E agora ele foi aprovado no Stock Car. Feito de metal. Tem cabimento? Um homenzinho dessa idade, né? Um homem desse nível ser aprovado no Centúrion de metal. Porque ele não quer falar pra ninguém, mas hoje ele foi aprovado no Centúrion. Ele tem o Autos do BB, que é um cartão feito de metal. Agora foi aprovado no Stock Car, feito de metal do Banco de Brasília. Quem é que segura esse meu senhor? Hein, Márcio? Me conta aí. Esse advogado tem que ser estudado. Temos que descobrir a façanha desse homem, viu, Márcio? É. Pra quem não tinha nenhum cartão, Márcio, e agora ele tá aí, tutinhoso, é danadinho, viu? O bicho é terrível, Márcio. Esse advogado é um advogado renomado, viu? Olha, eu não sou de passar essas informações porque eu não tenho certeza, mas acaba de chegar pra mim aqui que a Elba Soares morreu, tá? Se foi verdade, Elba Soares, né? Elba Soares disse que acabou de morrer. Quem é fã dela disse que acabou de falecer, né? Se for verdade, dá uma olhadinha na matéria aí. O Jeanzinho acabou de mandar pra mim aí, não sei se é verdade, mas ele não estaria brincando com um negócio desse, né? Dá uma olhadinha aí, parece que é verdade, tá? Mas se for verdade, fica nossos pesos aí pra quem realmente é fã dela, né? Valeu, obrigado. Maravilha? Beleza, o pessoal tá confirmando que é verdade. Fica nossos sentimentos aí de tristeza, né? Pela situação aí da Elba, né? Uma grande vitoriosa, né? Então fica aí, tá bom? Um abraço pra família também. Beleza? Vamos lá então, gente, começar a nossa sabatina. Então vamos lá. O C6 Bank... Deixa eu entrar aqui na tela. Muitos de nós começamos 2022 com aquela situação, né? Referente ao cartão do C6 Bank. E eu tinha feito um comentário com vocês que se ele não começasse 2022 com aquela mesma pegada que houve em 2021, o C6 Bank não seria a mesma coisa, né? E o que acontece? Foi fazer aquela live que nós fizemos de 2022 do C6 Bank que começou agora essa turbulência de aprovação junto ao C6. Eu vou mostrar pra vocês alguns limites que foram aprovados agora da galera, mas antes, só pra vocês saberem, olha a nossa enquete que vem de encontro com o que eu estou fazendo com vocês. C6 Bank liberando geral em 2022. Você teve aumento no C6 Bank em 2022? Sim, aumentou meu cartão estándar em 12%. Sim, aumentou meu cartão platina em 4%. E sim, aumentou meu black em 10%. Então, 10 com 12, 22 com 4, 26. Ou seja, 26% dos clientes do C6 Bank perante a nossa pesquisa tiveram aumento de limite até hoje. 26% é muita coisa, né? Então, eu vou encerrar essa enquete que eu já vou abrir outra já em seguida, tá? E só em fechar essa enquete, pra gente não segurar ela mais, deixa eu encerrar aqui, a enquete, enquete encerrada, vamos ver o que vai aparecer, ok? Maravilha, show! A enquete ficou assim, 570 votos, estándar 11, com platino 4 e black 9, né? Então, nós tivemos aí praticamente 26% de pessoas que tiveram aumento de limite com o C6 Bank até hoje, né? E pra gente poder ilustrar esses aumentos, o Black Card Luxo, a galera começou a postar os limites alterados. Dá uma olhadinha, gente, nesses megas limites que a galera teve aí junto aos cartões do C6 Bank, né? Aparece a mensagem falando, ó, em janeiro, você tem um limite de conta disponível pros membros do canal, 9 mil, aí tem um outro aqui com 47 mil reais, olha que loucura! 29 mil, né? Ah, esse aqui é o Unique, né? Esse aqui é o Unique, é... Cadê o nosso colega aqui? O Kleber de Campinas também mandou pra mim aqui, o Kleber, cadê ele aqui? Kleber de Campinas, ele mandou também aqui pra mim, olha isso, dá uma olhadinha. O Kleber de Campinas mandou pra mim que ele nem pediu o aumento e o cartão dele, que na época tava acho que com 4 mil reais, hoje já tá com 54 mil reais, aprovou agora em janeiro também. E pode ver que ele nem tá usando o cartão, né? 54 mil sem tá usando. O que eu vejo aqui do C6 Bank, com essa enquete que nós fizemos, foi o seguinte, esse pessoal que tá tendo aumento de limite no C6 Bank, por algum motivo acendeu o farol do C6 Bank pra aumentar limite. E eu vou dar um conselho pra vocês, caso vocês queiram aumentar o limite com o banco, e eu também venho tendo os limites sendo alterados pelo C6 Bank, o meu conselho pra vocês é o seguinte. Eu vou entrar na tela do C6 Bank, que eu vou mostrar pra vocês também. Muitos de nós queremos ter um cartão como esse, né? Do C6 Bank. Nós queremos ter um cartão como esse, queremos ter limite, queremos poder usar essa quantidade de galera que vem aumentando o limite no C6 Bank, né? E se você conversar com todos aqui do canal, eles mandam mensagem reservada pra gente, fala o seguinte, Leandro, obrigado pela dica, obrigado pela orientação, comecei a fazer aquilo que você falou, deu certo, né? E conversando com esses membros, sai de tudo, tá? Sai do C6 Bank, sai do BRB, Ducks, se eu mostrar pra vocês aqui os colegas que foram aprovados no Ducks hoje, é uma quantidade imensa. Se eu falar pra vocês da galera que foi aprovada no Banco Bradesco e Vitalício pra sempre, imensa. E o C6 Bank não é diferente. Todos os dias, de janeiro pra cá, a galera mandando mensagem que aprovou por isso, por isso, por isso, né? E eu sou uma pessoa que eu faço muita enquete. Eu faço muita análise de cada membro que me procura. Então, eu tenho um perfil traçado de como que o banco vem liberando o crédito pra esse público, né? Por que que aprova limites de 12, 14, 40, 100, 250 mil reais, né? Porque esse pessoal vem fazendo da sua conta ou principal ou secundária. E o que eu vou explicar pra vocês aqui, nada mais, nada menos, que é o óbvio do óbvio pra você ter o cartão do C6 Bank. Esse banco, esse banco, pra ele continuar 2022 com a mesma pegada, ele precisa fazer exatamente aquilo que foi feito em 2021 melhor. E se eu estou falando pra vocês que esse banco precisa fazer o que foi feito em 2021 melhor pra ele continuar com o seu crescimento acelerado, superior a 11 milhões de clientes, para ele chegar nos 20 milhões de clientes, ele precisa dar bala doce pra criança. E o que que a criança quer desse banco? Crédito, cartão, limite, sem tarifa, benefícios. Eu fazendo isso, né, para esse cliente, esse banco vai estar na boca do povo. Essas reclamações que vocês estão vendo no Banco Central, não tem nada a ver com o que eu estou dizendo aqui. Ele é o pior em reclamações. Reclamações pode estar ali envolvido, não aprovou limite, bloqueou conta, bloqueou cartão, encerrou. Então são vários fatores que levam pra poder dar reclamação. Mas em termos de limites, o banco digital com o maior percentual de limites altos chama-se C6 Bank no Brasil. Uma corretora ou uma empresa financeira que tem maiores limites que foi em 2021 chama-se Porto Seguro. E um banco digital com o maior número de clientes com limites aprovados chama-se C6 Bank, né? E vocês podem ter certeza. Esses caras não vieram pra brincar. Então eu vou dar umas dicas pra vocês, pra vocês buscarem aí o conforto de uma conta digital, caso tenha interesse, né? Você que tem conta, é só fazer isso que eu vou falar pra vocês. Não tem bola mágica, não tem bola de cristal. Se você seguir esse ABCD, você vai entender o que eu estou dizendo pra você. Não pensa que você fazendo isso agora, amanhã vai ter limite. Não é assim que funciona, tá? Mas leva-se algum tempo pra você ter esses benefícios que o C6 Bank tem. E outra coisa que eu oriento vocês, é... Não deixa, tá? Não deixa de ter relacionamento. 2022 é o ano do quê? É o ano do relacionamento. Você mostra pra ele que eu sou o seu parceiro. E você é meu parceiro. Então uma troca equivalente. Beleza? Gente, dá uma olhadinha aí. Nós temos na página da minha conta do C6 Bank, eu quero mostrar esses menus pra vocês, tá? Saldo em conta. Dólar. Dólar é a conta global, que eu tenho dólar lá. Saldo em euro. Eu tenho uma conta em euro, mas não tenho nada. Átomos. Pontuação do programa do Black. Cartão de crédito, fatura aberta. Eu tenho movimentação no C6 Bank. C6 Invest. Eu tenho investimento no TEC Invest do C6 Bank. E comprei algumas ações. Levei um ferro danado por ter comprado ações dessa belezinha. Mas eu tenho aqui com o C6 Bank ações dessa gracinha. Veículo TAG é a TAG do C6 Bank que eu tenho também. Recarga de celular que eu faço de vez em quando com o C6 Bank. Débito automático. Eu tenho aqui pra vocês saberem. A conta do TIM Brasil em débito automático. E tenho o cartão Black em débito automático. Certo? Maravilha. Quando você tem, então, produtos com o C6 Bank, no caso, eu estou mostrando pra vocês que eu tenho produtos com o C6. E dentro desses produtos que você tem com o banco, quando você joga um dinheirinho na conta do C6 Bank, tá? Você joga um dinheirinho na conta e começa a trabalhar essa conta, você já está movimentando a conta digital do C6 Bank. Existem duas formas, duas formas apenas de você pegar o cartão Black do C6 Bank. A primeira forma é você abrindo uma conta digital no C6 Bank e você abrindo uma conta digital no C6 Bank, ser aprovado baseado ao comportamento de mercado perante a sua renda cadastrada ao que eles têm de informação de mercado. Caso você abra a conta e não vem o cartão Black ou não vem limites na sua conta, existe uma outra forma. A outra forma de ter esse cartão é você trabalhando a conta em si, movimentando a conta, contratando um débito automático, dois debitos automáticos e a maior sacada que é a boca do jacaré. Isso aqui eu já falei aqui para os membros que fizeram isso e era super certo. Se você usar o cartão Standard ou Platinum na versão débito e usar o débito, o C6 Bank olha muito, abre os olhos de clientes que usam o débito dele. E não pensa vocês que usando o débito que vocês vão perder dinheiro que pelo contrário. Diferente disso daqui que você usa no débito e não ganha nada, nesse daqui, se você usar o débito do Standard ou do Platinum, você ganha 0,03 no débito. E se você usar o crédito do Standard ou do Platinum, você ganha 0,05, sem falar do acelerador que você pode ter. Então, usar o cartão de débito do C6 Bank, o próprio C6 que disse isso no seu próprio Instagram, que quem usa o débito nós estamos olhando de outra forma. Então, usar o débito do C6 Bank, usar o crédito, pagar a fatura em débito automático, você que é um cliente do TIM e a TIM com o C6, coloque em débito automático a fatura do cartão, então, coloque em débito automático também a fatura da TIM, use a tag do banco, compre aí uma conta global, vai lá e pede a conta global, não tem custo, você vai lá e conta a conta global, você vai ter aqui as informações, você pode ter esses benefícios que a conta tem sem cobrar tarifa. Você pode ver extrato, pagar, transferir salário para o banco, cartão de crédito, C6 Invest, recarga, vai fazer uma recarga? Faça aqui, você está movimentando a conta. Trazer salário, câmbio, agora é possível você enviar dinheiro para fora do Brasil através da conta global do C6 Bank. Na conta global, você tem a possibilidade, por exemplo, de enviar e receber dinheiro e fazer câmbio. caso você queira, por exemplo, solicitar o cartão do C6 Bank global, você solicita, você não paga nada, você não paga nada na conta global do C6. E eu posso gerar um cartão virtual caso eu queira. Se eu quiser criar um cartão dólar, eu também posso e solicitar um cartão virtual caso eu queira, né? Se eu quiser fazer o C6 Invest, né? Cadê? Deixa eu pegar para vocês verem aqui a conta global e olhar um câmbio, por exemplo, eu quero em dólar, né? Eu quero, por exemplo, mandar aqui a origem Brasil para os Estados Unidos, por exemplo, 5 mil reais eu jogo aqui e eu faço uma cotação na hora. E aí vocês vão enxergar o quanto que eles estão cobrando de câmbio e você pode transferir esse dinheiro para a conta global, tá? Então tem aí, ó, alguns minutos para você fazer a cotação e verificar se realmente vale a pena a conta global ou não. E neste caso, você estaria fazendo uma movimentação na conta do C6. Então acaba te ajudando também no relacionamento com o banco, tá? No C6 Invest, caso vocês queiram fazer um investimento na conta global do C6 Bank, vocês vão... não precisa ser valor muito alto. Você pode olhar aqui, por exemplo, que eu tenho o quê? 2 mil de investimento com o C6 Bank. Isso aqui não é nada perante ao que o banco me deu, né? Mas vocês pegam aí, por exemplo, renda variável. Os BDRs, por exemplo, do Nubank, nesse momento eu tive uma perda de R$ 203,70. O Nubank hoje não vale nada. As ações do Nubank hoje não valem nada. Agora, R$ 7,22 é o que vale as ações desse banco digital. Que quem investiu R$ 2 mil, R$ 3 mil, R$ 5 mil, R$ 10 mil, ó... Né? A sorte minha que eu investi bem pouquinho, que eu sabia que isso ia acontecer. Até eu falei para alguns membros, eu não arrisco mais que R$ 700. Eu tenho meus limites, né? Então, meus amigos, você fazendo a movimentação direitinho com o banco, você tem tudo a ver com o C6 Bank. E se você começar agora movimentando a conta, fazendo uma conta global, uma tag, transferindo dinheiro, pagando no débito, no crédito, débito automático, você tem aí as suas mãos a possibilidade de ter um cartão Black e esses limites generosos que vocês estão vendo. Né? Então, eu estou dizendo isso para vocês porque é muito importante vocês saberem que o C6 Bank, através de movimentação, você tem a possibilidade de ter um cartão desse tipo com benefícios tanto no Platinum quanto no Black. O Standard e o Platinum não tem anuidade, mas o Black tem anuidade, mas você pode ficar livre da anuidade por gastos mensais. É R$ 8 mil por mês ou R$ 50 mil de investimentos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui que eu vi, né? Uma mensagem de uma galera aí e eu vou espelhar para vocês aí. Só porque houve uma pergunta aqui, o Nubank, quando ele entrou na bolsa, ele entrou valendo mais que o Itaú, sendo a maior fintech da América Latina e mais valiosa. E o Nubank não é mais valiosa no Brasil, né? O Itaú voltou para R$ 41,58 bilhões de dólares contra R$ 37,00 do Nubank, R$ 36,00 do Bradesco, R$ 21,00 do Santander, Brasil R$ 17,00 XP e a B3, R$ 13,00 e R$ 16,00, né? E o top 10 de fintechs mais valiosas do mundo, o Nubank e a XP, ele aparece lá entre o ranking dos melhores também, tá? Só para vocês querem cientes aí, referente aos números, tá certo? Beleza. Então, meus amigos, o C6 Bank, você tem a possibilidade de ter um cartão desse baseado às duas possibilidades que eu dei para vocês. Abrindo uma conta e baseado ao mercado, as informações que eles têm de vocês, você vai ser aprovado no crédito ou no débito e não será aprovado no Black. E a possibilidade de você mostrar para o banco que você é um cliente que gosta da instituição, trabalha a conta, movimenta, débito automático, faz isso que eu mostrei para vocês, recarga a conta global, faz um investimentinho. E olha, se vocês que me seguem desde quando eu fiz investimento no Nubank, isso já vai fazer quase um mês. Há um mês que meu dinheiro estava parado no C6 Bank. Tec Invest, o vídeo que eu lembro, fez há dois meses, ou seja, há três meses que esses R$ 2.000 estão parados no C6 Bank. Então, ou seja, eu investi R$ 2.000 e eu não tirei o dinheiro de lá até agora. E já estou com um limite que é considerável no C6 Bank. Se vocês pegarem o meu limite de crédito que eu tenho com o banco, é considerável. O meu limite de crédito com o C6 Bank, eu vejo que é um limite, quer ver? Meu limite e outra. Eu nem pedi mais limite, tá? Eu nem pedi mais limite para eles. Porque se eu pedisse mais limite, com certeza eu teria mais limite aqui para eles. E olha que eu comecei lá atrás, vocês viram a saga. Meu limite era R$ 1.800. Eu não tinha nada. Do nada foi para R$ 1.800. E hoje eu tenho... E se eu quiser aumentar o meu limite do cartão, eu faço. Eu venho aqui, tiro o limite do cheque especial e aumento o meu limite do cartão. Ou seja, eu teria, teoricamente, R$ 119.000 de limite. Esses R$ 15,00 aqui negativo, é que eu usei para fazer uma recarga e eu não depositei ainda. Mas hoje ainda eu faço um Pix para lá, já resolve. Então está aí para vocês. Agora, se eu não quiser fazer o ajuste, eu não faço. Eu devolvo o meu limite para cá. Eu posso alterar de volta. Eu venho aqui e trago. Eu trago o meu limite máximo. E volto o meu limite para o cartão e deixo o meu limite para o cheque especial. Então o C6 Bank, ele permite que eu faça isso. O limite é considerável. Não acho pouco. Acho até muito para mim, que não uso a conta a Finco. Mas é um banco que vem agradando muitas pessoas aí na linha de crédito. Principalmente pelos limites que eles são generosos. Se eu fizer uma live e perguntar para a galera quais são os seus limites superiores, eu vou falar assim. De 5 a 10 mil, quantos por cento? De 11 a 20, quantos por cento? De 21 a 50, quantos por cento? E de 51 a 100 mil, quantos por cento? Vocês vão ver que a maioria vai falar que é sempre acima de 50 mil reais. Porque os limites que esses bancos dão realmente é um limite feroz. O C6 Bank, ele trabalha com limite top demais no mercado. Agora, eu não estou incentivando vocês, tampouco, falando para vocês, para vocês abrirem conta no C6 Bank. De jeito nenhum. Estou dizendo para vocês que esse banco começou 2022 com aquela proposta que eu havia dito para vocês, que se eles quiserem ultrapassar a marca dos seus 20 milhões de clientes, eles precisam trabalhar 2022 exatamente igual ou melhor que 2021. E nós estamos vendo aqui que o C6 Bank vem fazendo isso. Então, a dica que eu dou para vocês para a gente concluir aqui o raciocínio é vocês que abrirem a conta, torcer, ter a sorte de ter uma análise de crédito bem feroz aí, boa, a ponto de liberar o crédito para vocês. E caso contrário, se vocês não forem aprovados, mas trabalharem a conta, levar o salário para lá caso é salariado, salário, débito tomático, movimenta a conta, você pode ter certeza que os seus limites vão ser generosos também. E caso você queira dar um empurrãozinho nos seus limites, basta você depositar 10 mil reais na conta do C6 Bank, na conta de investimentos CDB+, limite cartão de crédito, 102% do CDI, você tem a possibilidade de pegar esse cartão Black através do investimento que você fez. Depois que você investiu, você pode tirar o dinheiro, o cartão Black não vai ser cancelado, se mantém, eu fiz isso, deu certo, e você começa a trabalhar o cartão com o limite que o banco te deu. Depois o banco vai aumentando o seu limite também no cartão Black. Isso aconteceu com o nosso amigo também, Emerick, o Anderson Emerick, tá certo? Então, é mais uma possibilidade para vocês terem o cartão Black com acesso no Lounge Key e poder usufruir das benefícios das salas VIP do Lounge Key de graça através do cartão Black do C6 Bank, até 6 cartões adicionais grátis, você tem 1 ano de Happy Prime grátis, 4 tags de pedágio grátis, pontuação 2.5 por cada dólar gasto e nunca expiram junto ao átomos do C6 Bank, você tem aí como escolher 11 tipos de cores nos cartões Black do C6 Bank, e você pode aí construir um relacionamento legal com o banco digital, caso você goste e queira se relacionar com o C6 Bank. Tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica, acho importante trazer para vocês o que está acontecendo e vocês poderem usufruir dessas informações, dessas ideias que a galera vem fazendo e dando certo aí com o C6 Bank. Bom, vamos para o quadro que você pergunta e eu respondo. Gente, se vocês puderem se inscrever no canal, ajuda muito nós e também virar membro do canal dá uma força legal para a gente aí, viu? Obrigado mesmo pela força aí. Edi, L de Oliveira, Bona de Leandrão, meu lindo. Obrigado, Edi. Me falaram que você é policial, né? Obrigado, viu? Pelo carinho, pela força, pelo ensejo. Neto Sky. Leandrão de Ribeirão Preto. Opa, Neto! Será que você é aquele amigo meu e policial? É ele, Edinho? Esse Neto aqui é aquele amigo nosso de Ribeirão Preto? Ô, Netão, se for você que estiver aí, que você foi com a gente lá na 9 de julho, no carro, na época eu tinha um Celta, lembra? Entrou eu, você, o Edinho e o Charles no carro, aí nós fomos na 9 de julho, paramos na 9 de julho lá na esquina, pegamos, lembra? É, e fomos lá pro... Lembra? Na época eu era pervertido? Pois é. Se for você, um abraço, viu? Se for você, eu lembro de tudo, meu amigo, essa cabeça que é um cérebro, viu? É, um abração aí, viu? E saudade do Shen, viu? Saudade do meu amigo Shen. Queria tanto que o Shen me convidasse pra um cafezinho, não me chama mais. Um abraço, Neto, valeu, parceiro. Mardock Silva Soares. Boa noite, Leandrão, quero agradecer a você por ter indicado Raquel Lopes do Banco Original Digital pelo atendimento maravilhoso, top, top, top. Chegou o meu cartão black do original, Raquel é linda, amo essa mulher. Valeu, Mardock. Parabéns, parceiro. Maravilha. Show. Obrigado, viu, Mardock? Pela informação, Raquel. Obrigado aí pelo black, pro nosso colega, viu? Maravilha. Ô, Neto, se for você, o policial, lá quando eu era jovem, né? E nós aprontamos muito em Ribeirão Preto aí, hein? Um abraço, viu? Mas se não for, não tem problema. Você é meu amigo do mesmo jeito, viu? Valeu, Netão. Mardock, obrigado. De Everson Abreus. Leandro, taca-lhe pau nesse TikTok com o Marco, velho. Vamos que vamos, de Everson. Vamos que vamos, meu amigo. Vamos no TikTok, né? Quem sabe o TikTok aí nos ajuda a alavancar nossos membros, porque eu estou precisando de ajuda, não lembro, os inscritos, né? O canal está aí, né? Vamos que vamos. Maravilha. Top. Maravilha. Edu Cândido. Leandrão, entrei aqui rapidinho para perguntar que ave exótica você está criando neste cabelo de mafoar. legal se preocupar com a biodiversidade. Exemplo. Rapaz, eu não fiquei bem com esse corte, não? Eu fiquei bem, não fiquei? Olha que bonito. Não fiquei um luxo? Eu não fiquei um luxo, não? Olha lá, hein? Eu gosto de cortar corte militar, né? Corte baixinho, deixa cheio. Eu gosto assim, né? Elisson Moreira, Leandrão, passou agora na TV, Lúcio Flávio foi o primeiro aprovado no Centurion. E pasme, correu só de calcinha da nova coleção dele em Fortaleza. Ai, meu Deus. Não é possível, viu? Deus me livre. Vocês são terríveis. Elisson. Débora de Oliveira, Leandrão, boa noite. Agradecer a Levi. Aumentou meu limite de cheque especial o cartão de crédito. Logo pego o meu black. Muito obrigado, Levi. A Débora de Oliveira. Ô, Levi, obrigado aí pela galera, viu? Show, meu parceiro. Valeu aí. Quem quiser abrir conta no original com Raquel e Levi, manda bala aí, tá bom? Obrigadão aos dois. Tá bom? Thiago Alves, bem-vindo. Black Card Luxo. Opa! Valeu, obrigadão. Seja bem-vindo, viu? Adriano Almeida. Obrigado, Leandrão, por tudo, pela sua educação financeira e se passa, que Deus lhe abençoe sempre. Eu, meu limite da Porto Seguro saiu de 7 mil para 20 mil. Outra, eu tenho dois seguros. Guilherme, obrigado. Top, Adriano. Cara, que legal, viu? Maravilha. Você sabe, Adriano, que hoje é... Vamos dar uma olhadinha aqui. deixa eu pegar o nome dele aqui. O Diego, Diego Desneuback, ele foi aprovado hoje também na Porto Seguro, um cartão que tinha mil reais de limite. Hoje a Porto aprovou para ele o Visa Infinity. Ele mandou aqui agradecimentos, felicidades, né? Alegria. O cartão dele saiu de mil reais para o Visa Infinity do Diego. super legal aí, super feliz também. Maravilha, né? Top, parabéns, Diego. Show de bola. E também, o nosso amigo aí, Emerson Tironi. O Emerson Tironi, que também foi contemplado hoje ao Visa Infinity Ducks de metal. Ele mandou mensagem para nós, o Emerson Tironi de Porto Alegre. Um abraço ao Emerson, à família, à esposa, à filha, que também está super feliz aí pela conquista do Ducks, né? Maravilha. Também o nosso colega aí, o Carlão, Carlão dos Estados Unidos e o E.C. o Carlão, que está com a mão no caneco do Centurion. É! O Carlão já pediu para o gerente dele, já está fabricando o cartão Centurion Preto do América Express do Carlão, hein, Carlão? Que maravilha! Top! Parabéns, Carlão! Quem ainda está muito quietinho é o Kenio Borba. Eu não estou vendo o Kenio Borba se manifestar, não estou vendo o Lúcio, o Fernando Cavalcante, o Jalen. Está muito quieto, né? O Shen, esses caras que eu achei que seriam eufóricos, né? Estão muito quietinho. Queria tanto que o Shen me convidasse para um café. me falar do Centurion que ele conseguiu, mas não fala nada. Está quietinho, Patrícia. Eu estou em choque, né? Estou em choque, minha linda. Alguma coisa está acontecendo. Preciso saber o que está acontecendo com esse pessoal aí. legal, né? Diego Turra, Leandrão, você viu o e-mail de membro sobre o Carrefour? Vi nada, meu amigo. Vi nada. Deixa eu ver aqui o que você mandou para mim. Hoje eu não abri e-mail, não. Não tive nem tempo, meu amigo. Hoje foi uma loucura. Deixa eu ver o que você mandou para mim aqui. Espera aí. Ixi, tem bastante coisa aqui, hein? Bastante mensagem, hein? Estou perdido hoje, hein? BRB, PicPay, apresentação, Diego Turra. Não vê e-mail seu não, Diegão. Tem do Professor Gemerson, Guilherme, Miller. Depois eu vou olhar o que o Guilherme Miller mandou para mim, né? Adriano Almeida, Douglas, Rafinha, Alisson. O seu não chegou não, me manda de novo. Guilherme, para membro, hein, meu amigo? Jean, bem-vindo iniciante. Valeu, parceiro, obrigado, viu? Top. Ionei Lopes, Evangelista. Olá, Leandro. Ionei aqui de Goiânia, membro, seis meses, hein, Ionei? Ionei, você sabe, meu parceiro, eu queria ir para Porto Seguro. Agora, em março, acaba a promoção do C6 Bank, né? Mas aí, Ionei, o Banco, o Banco XP, fez uma parceria com o Porto Seguro. Quem tem o cartão da XP agora, tem acesso grátis na sala VIP, do Dragon Pass, na sala VIP de Porto Seguro, na Bahia, né? E aí, eu vou deixar um pouquinho mais para lá, para poder ir com mais calma, porque eu quero ficar uns dias aí em Porto Seguro, né? Não quero bater, fazer bate e volta. Mas sabe onde que eu quero ir, cara? Que eu estou assim, com... eu morei aí em Goiânia, né? Um ano e pouco. E eu sou apaixonado por Goiânia. Eu acho Goiânia a minha terra. Porque eu sou caipira, como de Ribeirão Preto, Goiânia, eu acho que tem tudo a ver, né? A gente fala o mesmo sotaque, nós somos caipira, né? Eu falo que Goiânia é uma capital desenvolvida caipira, né? E Ribeirão Preto é igual. E, rapaz, eu quero ir nessa sala VIP, aí em Goiânia. Eu quero conhecer a W Lounge Goiânia, né? E acessa pelo Lounge Kill para o IT Pass. Olha que sala bonita, né? Então, eu estou deixando Porto Seguro para ir para uma outra hora e eu quero depois, até março, abril, eu quero ir para Goiânia. Mas eu quero ir assim, numa sexta-feira e voltar no domingo, né? Quero aproveitar aí, né? Não sou bobo, né? Que eu sei os negocinhos bons de Goiânia, né? Não, eu morei aí, eu sei, né? Então, eu quero ir aí. Certo, Dionísio? É, meu amigo, aqui não é fácil, não. Nós vamos aí para Goiânia, meu amigo. Cidade linda, né? Edu Cândido. Leandrão, mandando um dólar para o Edinho gastar na viagem dele, obrigado de nada, viu? Edu, é segunda-feira, viu? Segunda-feira o Edinho, se ele tiver Covid, vai para Nova York, hein? Teremos um mensageiro. Já pensou o Edinho falando inglês? Chegando lá em Nova York, né? Primeiro que o Edinho, o Johnny, o Edu, você imagina o Edinho, né? Primeiro que o Edinho nunca foi num voo internacional. Imagina o Edinho entrando na sala VIP de Guarulhos, entrando na sala VIP da Mastercard Black, do Safra, da America Airlines, da TAM, do America Express, da Plaza, e depois o Edinho entrando no avião, cabine executiva premium, pela primeira vez na vida dele. e ele descendo em Nova York, naquele frio de 19 graus negativo, neve caindo. Imagina o coração desse moleque. Não, pare e pensa para você ver. O sonho desse menino é poder viajar para fora do Brasil, conhecer a Disney. Imagina esse menino realizar um sonho desse. E pasmem vocês. Ele só vai para lá porque eu sei falar inglês. Porque ele não tem capacidade sozinho, coitado. É um manjo de ação. O Edinho não sabe falar inglês. Né? Pois é, William. O Caio Giovanni Santos Reis, meio urgente aí, Caio Giovanni Santos Reis, está falando o seguinte, que, Leandro, por gentileza, eu preciso de ajuda. Fraudaram minha conta do C6 Bank e retiraram 345 mil dela. Cara do céu, que loucura. Que loucura. Cara, primeiramente, tenta entrar em contato com o chat urgente do C6 Bank. Tá? Entra em contato urgente com esse telefone aqui, tá? Marca aí, rapidinho. 0800-660-6116. Ou, 11-3003-6116. 0800-660-6116. 11-3003-6116. 11-3003-6116. Entre em contato com eles urgente para esclarecer o que está acontecendo. Em seguida, abra uma reclamação urgente no Banco Central. Registra. Em seguida, faz um boletim de ocorrência virtual. e, como agora é à noite, você não vai ter muito respaldo. Infelizmente. Registre na Central, no telefone, na Central, no Banco Central, e um boletim de ocorrência urgente. E amanhã cedo, você vai falar com eles com mais calma. Lógico que 345 mil reais. Não é brincadeira. E aí caso, dependendo da sua situação, se eles não resolverem de forma amigável, aí caso você queira falar com o advogado aí, o Clóvis, o Márcio Sobral, algum advogado que estiver assistindo a live e quiser ajudar com o serviço de advocacia, você tem o respaldo deles aí. Beleza? Vai pra cima aí. Beleza? Lucas Flores, Leandrão, estava querendo colocar a Porto em débito automático no BRB, mas lá não aparece para cadastrar. Eles não aceitam o boleto da Porto? O BRB, Lucas, não aceita alguns boletos. A Vivo não aceita, a TIM não aceita, provavelmente não aceita também, né? O da Porto Seguro. Apesar que eu tenho boletos da Porto Seguro plano de saúde, plano convênio previdência e débito automático por lá. Talvez se você falar com o Paulo amanhã, na agência ele pode cadastrar para você. No meu debita da Porto, o seguro residencial, a previdência, tudo por lá. Debita por lá. Então eles têm convênio com a Porto em alguma coisa. Tá bom? Elia Celestino de Souza Júnior, Leandrão, para mim agora o pior banco é o BRB. Nada resolvem, não olham para o cliente. É, o que eu falei, o BRB é um banco difícil. Fácil não é não. Eu tive meus calvário com eles, né? Se quiser esperar um pouquinho, talvez também o nosso gerente de São Paulo volta agora em fevereiro de férias. Talvez ele possa nos ajudar também. Ou se quiser falar com o Paulo amanhã ou com o Carlos, dá para você falar com eles para ver se eles podem ajudar você também. Tá bom? Aline Alves, Leandrão, boa noite. Por que que eu não consigo nem abrir uma conta e nem pedir cartão? Queria ter aberto a conta e eu não consegui, mesmo tendo um score bom. Você diz, Aline, no C6 Bank, abre uma reclamação, Aline, no Banco Central, nem no consumidor você faz. Vai no Banco Central e menciona isso, que você está sendo barrada para abrir uma conta, sendo que você tem um score bom, tem um nome limpo. Aline, quando o banco nega uma abertura de conta, eles estão enxergando alguma coisa no cadastro. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo para você entender. Teve uma época que um dos nossos membros tentou abrir uma conta na Caixa Econômica e não conseguia abrir, a Caixa não abria. Aí um belo dia, um gerente falou para esse cliente com boa vontade e falou para ele o seguinte, olha, aqui na Receita Federal para nós aparece exemplo, Aline Alves J.C. Para o sistema entende como Aline C, não tem o Alves nem o J. O que acontece? Talvez, não sei se é verdade, se isso está acontecendo com você, mas talvez o cadastro seu que eles estão enxergando não bate com o que eles têm. Então é importante você fazer essa reclamação no Banco Central para que eles façam uma análise manual para ver se não é erro de sistema. Por exemplo, CPF regular, seu nome completo, seu endereço, talvez não está batendo alguma coisa que está impedindo você de abrir conta. Porque não é normal o banco negar abertura para uma pessoa com nome limpo. Com nome sujo, eles abrem, imagina com nome limpo. Então faça isso que eu acho que vai dar certo. Carlos Domingos, Leandrão, Select 40 mil de renda, consegue pegar o Limited? Cara, eu vi hoje 70 mil. Eu conversei com três gerentes hoje do Select, os três me passaram 70 mil. No entanto, o nosso amigo Bruno dos Estados Unidos, a renda dele é abaixo disso e segundo ele, o gerente pediu para ele. Então a renda dele é abaixo dos 40. Desculpa, a renda dele é 40. A renda dele é 40 e o gerente dele pediu para ele. Se vai ser aprovado é outros 500. O Carlão dos Estados Unidos também pediu com renda abaixo dos 70. O Emerick foi reprovado de cara. Já foi reprovado. Outro que já foi reprovado de cara que eu já vou falar para vocês é o Lúcio. O Lúcio foi reprovado na cara. Eu tenho até a resposta da gerente aqui do Lúcio. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou printar a tela e eu já mostro para vocês a resposta da gerente do Lúcio reprovando ele. Eu só não posso deixar vocês ver o nome dele completo porque senão vai dar B.O. Mas a gerente dele mandou Obrigada pelos nossos produtos Lúcio foi reprovado. Pronto. Já está negado o Lúcio aí no cartão Centurion. Viu? Maravilha. Gente do céu que renda que... Olha essa renda do Lúcio. Olha aí. Olha a renda dele final. 85 mil reais o Keny. Olha isso. A renda do Lúcio lá no Select merece uma salva de palmas. Que maravilha. Aprovadíssimo. Aprovadíssimo. Esse menino aí é um luxo. Esse Lúcio aí é danado. Me dá um adicional pra mim Lúcio. Me dá um adicional aqui. Edi Nunes. Bem-vindo irmão. Valeu. Obrigadão. Live William 10. Bem-vindo. Alta Renda. Boa noite. Valeu. Obrigado. Viu? Seja bem-vindo. Elia Celestino Leandrão. Sinceramente até a conta digital do iFood é melhor que do BRB. Olha que só uma conta prepara. Eu entendo assim que está chateado porque eles não estão te dando uma atenção e tal. Mas você vai ver a hora que eles te derem uma atenção esse pensamento seu muda tudo. Eu entendo que eu fui pra cancelar a minha. Você deve saber que eu já falei várias vezes aqui. Eu fui pra encerrar a minha conta com o C6 Bank. Com o BRB. Mas cara depois que você pega um gerente bom a conta é boa. Prova disso é a galera do canal aqui com muitos muitos felizes muitas pessoas você vê o o Emerson de de Porto Alegre o cara ele mandou o documento aprovou pra Ducks de primeira. Então assim é infelizmente se caiu na mão do gerente ruim. Jonathan Fabian Leandrão boa noite compensa assinar o clube Tudo Azul por 21 reais não viajo tem o cartão clique pontos tá uma promoção tá uma promoção tá uma promoção do Tudo Azul se eu não me engano por 14 reais 14 reais você vai entrar no clube pela primeira vez você vai ganhar se eu não me engano 14 reais o milheiro tá você vai pagar 14 reais o milheiro vai ganhar uma quantidade de milhas espetacular pra quem é assinante pela primeira vez no aniversário do Tudo Azul clica na página aniversário você vai ver que tá um espetáculo vale muito a pena vale muito a pena porque a promoção é 14 reais o milheiro e tá muito bom e é um shopping que você pode ganhar milhas tendo o cartão ou não tendo o cartão assinando o clube do Tudo Azul e você tendo o clique a cada 3 reais vale um ponto você juntando um ponto no clique você pode transferir pro Azul e rapidamente você vira cliente diamante com pontos qualificáveis se você atingir 20 mil pontos qualificáveis no ano você vira diamante só a passagem aérea ida e volta pra Fernando de Noronha por exemplo ou se você for pra Brasília ou se você for pra for pra Manaus Salvador Recife você paga a passagem de comilhas ida e volta sua a do seu o seu acompanhante é de graça só a passagem do acompanhante ida e volta você pagaria o plano da mensalidade vale muito a pena Francisco Neto Leandrão boa noite o povo gosta disso limite 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 mais limite cada vez mais vocês veem que tá melhorando a sua plataforma de atendimento vocês veem que tá melhorando bastante se você entrar aqui agora no chat eu garanto pra vocês que em menos de um minuto você é atendido também acho exatamente como você Lucas Piauí 299 boa noite Leandrão show boas aulas valeu irmão obrigado viu o David Silva com 7500 de renda eu consigo pegar o Unique cara se seu rating for 7 8 e 9 score bom relacionamento com o Santander eu conheço pessoas no canal que ganham 5 mil reais tem dois black no Santander o Unique Infinity e o Unique Black grande chance tá bom Francisco Neto Leandrão boa noite isso meu irmão obrigado Elias Leandro qual o e-mail de membros manda pra mim no Leandro Devasso Leandro Devasso manda pra mim nesse telefone aqui chama o Edinho nesse número aqui chama o Edinho nesse número manda um print dessa sua tela pode dar um print pra mim aqui print aqui e manda pro Edinho essa tela dá um print aí vai lá dá um print e chama o Edinho aqui ó no Whatsapp tá vendo e aí o Edinho vai te passar beleza Lucas Flávio Leandro pra pegar o Centurion já tem o Nubank você sabe muito bem que vossa senhoria pediu o Centurion hoje e vai ser aprovado com essa renda que você mostrou aqui 85 mil reais não é qualquer um que pega não Victor Souza Leandrão eita que tempo rápido hein 8 meses aqui só agradecer compartilhar conhecimento conosco aproveitando manda um pouco de limite desse limite daí Leandrão ô Victor essa renda aqui é do Lúcio o meu limite é pouquinho meu amigo se eu tiver mais eu te mando Carca Tinonim Leandro pra abrir uma conta no C6 Bank com investimento 10 mil CDB mais vai precisar de comprovando de rendimento quanto tempo não o C6 Bank não comprova renda só abrir a conta investir 10 mil se você movimentar a conta lá gerar o limite através do investimento vai disponibilizar o cartão Black pra você aí disponibilizando o cartão Black você solicita pelo investimento aí como você vai trabalhando o cartão vai pagando a fatura tal vai gerar um limite pra você do banco aí você tira o investimento tá o meu apareceu com quatro dias depois eu coloquei investimento em cinco minutos apareceu Black eu pedi demorei cinco dias tirei investimentos tá Carlão USA Leandrão boa noite galera Leandrão hotel reservado em Nova York esperando vocês dia 24 meu brother eu Brunão Gustavo Emerick através do Amex de metal tamo junto aí sim hein Carlão fazer a farra do boi bumbar aí hein Leonardo Oliveira boa noite Leandrão TPC Bradesco o que você acha cara não é não é um cartão ruim não vou falar porque o America Express é ruim que não é mas é um cartão que existem outros melhores né o Bradesco tem um calcanhar de Aquiles que esse cartão America Express deles aí ele sempre tá bloqueando né você vê eu tenho esse de metal eu tinha o plástico agora o metal e esse cartão por exemplo a diferença do plástico e metal que o plástico só te dá acesso aos Lounge Bradesco que é a America Express já o metal te dá dois acessos no private pés além do do que tem no plástico né pontua 2.2 agora 3 até 31 de março de 2023 né os pontos nunca expira Livelo ou seja é um cartão bom ele tem a pontuação média que o mercado tem o bom dele mesmo é se você não pagar anuidade pra sempre que é o vitalício aí o cartão é espetacular tem um cartão que não paga anuidade que pontua Livelo nunca expira cara show de bola o que mais que você precisa né acesso aos Lounge Bradesco as salas América Express Centurion né então é um cartão bom e tanto ele de plástico quanto de metal são dois cartões luxuosos da América Express o diferencial do Bradesco é o metal que é um pouquinho mais luxuoso né anuidade é a mesma beleza André Luiz lê sou Van Gogh há três anos não tenho nada de crédito pago R$32 por conta pedi para mudar para uma conta sem tarifa só manter o seguro de vida que tenho gerente negou aí você tem um amparo legal me chama chama o Edinho nesse número aqui chama o Edinho nesse número aqui do WhatsApp printa essa tela sua aqui printa essa tela aqui printa essa tela aqui me chama o Edinho vai me passar você me chama para a gente tentar resolver isso daqui tá chama o Edinho manda um print dessa tela aqui beleza o banco não pode negar para você mudar o segmento se você quiser mudar para o varejo já que você está pagando R$72 de mensalidade no Van Gogh e não tem nada o banco é obrigado por lei ou ele faz por bem ou faz por mal ou ele muda você para o varejo e te leva com a taxa essencial tarifa essencial você mesmo pode fazer isso você vai entrar no site do Santander vai lá no site logado com a sua senha vai na opção pacote de tarifas muda para serviços essenciais e manda esse gerente entendeu você mesmo muda mas não faça isso hoje não me chama primeiro para a gente falar amanhã com o gerente amanhã a gente tenta falar com o gerente para resolver isso beleza se não resolver aí você muda por essencial você amanhã tá bom Henrique Vieira Leandrão qual a melhor estratégia para acumular milhas ou rapaz temos uma playlist no canal aqui só de milhas uma live que eu fiz somente para isso uma não várias tem uma live tem três lives só de estratégia de milhas recentemente agora eu fiz uma também e tem uma playlist somente com cursos de milhas de graça pode ir lá de graça não paga nada tá mas a primeira coisa para que vocês entendam de milhas é o primeiro ponto é não acreditar que você vai ficar rico com milhas segundo é que você não vai ficar milionário com milhas terceiro é que você tem que saber que se você vender milhas para as empresas que compram milhas você pode ter sua conta bloqueada e perdida e cancelada definitivamente então esses são os pontos principais depois se eu tenho um cartão de crédito bom e eu sei usar o cartão de crédito né então tudo que eu compro no cartão de crédito eu pago no cartão de crédito tudo que eu compro eu uso cartão de crédito eu coloco a fatura em débito automático para não atrasar debito rigorosamente em dia fico atento antenado às promoções então por exemplo está uma promoção na Casas Bahia nove pontos por cada dólar gasto por exemplo Latam então eu vou na Casas Bahia pelo shopping da Latam estou querendo comprar algum produto vou lá e compro ganho milhas no cartão de crédito que eu tenho mais a quantidade de milhas que a Casas Bahia está pagando comprando no shopping da Latam outra inteligência é o que se eu vou comprar um aparelho de celular eu vou buscar aquele aparelho pelo preço pesquisar se o preço está bom estando bom eu vou no shopping Latam Azul Smiles pesquiso o preço do celular através de milhas ou seja compre este aparelho de celular e ganhe por exemplo 40 mil milhas neste aparelho então eu pago no cartão de crédito ganho milhas comprando este aparelho de celular mais as milhas no meu cartão de crédito outra você fica focado sempre naquelas promoções que eu estou em um shopping que ganho cashback sou transferido para um shopping para poder ganhar milhas eu ganho cashback no meu cartão ganho milhas e ganho mais milhas pagando com o meu cartão de crédito então usando essas artimanhas legais você acumula milhas de uma forma acelerada e fica antenado nas promoções então por exemplo shopping da Latam compre tantas mil milhas com 70% de desconto shopping da Azul Azul está com a promoção você compra milhas pagando 22 reais o milheiro tá bom não é ruim é bom eu acumulo mais milhas comprando e mudo de categoria no segmento da Azul podendo chegar no diamante tá então algumas dessas dicas aí que eu já passei pra vocês nessas lives Andro Adroaldo Rabosque estamos lhe acompanhando aqui de Nova York de Nova Hearts Rio Grande do Sul Nova York não Adroaldo Rabosque membro gojo do canal estamos lhe acompanhando aqui da Nova Hearts Rio Grande do Sul ele é família né eu acho que é ele a esposa e a filha né um abraço pra vocês todos aí viu brigadão viu meu parceiro show maravilha toque 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 Leonardo Oliveira meu TPC vai zerar anuidade pra sempre na promoção estou guardando aprovação depois te dou notícias opa aí sim hein show de bola maravilha beleza gente obrigado aí pelo carinho pela força de todos vocês fiquem todos com Deus e tamo juntos firmes e fortes valeu aí pelo carinho vamos que vamos que atrás vem gente até amanhã se Deus quiser fui